Mesmo que volte Mesmo que flore O amor você não terá Mesmo que eu saiba Se partir eu me desespero Mesmo sofrendo O meu pranto você não verá Toda amargura Eu sofri quando me abandonasse E meu orgulho Minha honra caídos no chão Como demente E florei pra que não me deixasse Para isso eu juro Pra você não exige perdão Toda amargura Eu sofri quando me abandonasse Vi meu orgulho Minha honra Minha honra caídos no chão Como demente E florei pra que não me deixasse Pare-se eu juro Pra você não exige perdão Meu coração está batendo Ouvir Você está tão perto E ao mesmo tempo Tão distante A dor me machuca tanto Me leva a um pranto Eu não reclamo Você é comprometido E é proibido Dizer que te amo Quem disse que amar de longe É mais gostoso É um mentiroso E não sabe nada Não acerta nunca a mão Não sabe o que diz E o que eu preciso pra ser feliz É dizer pra sempre Eu sou amada Quem disse que amar de longe É mais gostoso É um mentiroso E não sabe nada Não acerta nunca a mão Não sabe o que diz E o que eu preciso pra ser feliz É dizer pra sempre Eu sou amada